A tecnologia da termografia do infravermelho surgiu com a intenção de verificar a distribuição de temperatura em um objeto. Todos os objetos que estiverem acima da temperatura do zero absoluto, que seria a temperatura mínima que um objeto pode atingir, todos esses objetos emitem luz na radiação como dentro de onda do infravermelho. A radiação infravermelha foi descoberta por acaso pelo astrônomo William Herschel em 1800. E essa radiação emitida pode ser quantificada através de um instrumento, como a câmera de imagem termográfica. É uma tecnologia que surgiu com a intenção de nós verificarmos distribuição de temperatura e não somente termos uma medida de temperatura média como a gente obtém com um termômetro. Para se ter uma ideia, a câmera termográfica permite fazermos uma medida de 100 mil pontos de temperatura numa imagem. Isso equivale se formos fazer com termômetros comuns 100 mil termômetros. Então ela funciona basicamente como uma câmera convencional, uma câmera como se fosse uma câmera no visível. A única diferença é o comprimento de onda que é utilizado. Os primeiros usos da câmera termográfica foram feitos pelo exército. Com o decorrer do tempo, essa tecnologia pode ser usada pelas áreas médicas, como a identificação de possíveis inflamações. Aqui no laboratório a gente faz algumas coisas diferentes, como por exemplo aplicações voltadas ao aquecimento de alimentos, principalmente com micro-ondas, onde o objetivo é verificar se um alimento atinge a temperatura necessária para o seu processamento dentro do forno de micro-ondas. Onde nós também realizamos alguns usos inovadores, como a utilização da câmera para a medição da velocidade de reações químicas. Isso tudo pode atingir a sociedade de uma maneira bastante abrangente, porque essa tecnologia está ficando cada vez mais barata. Isso pode ser muito importante, porque nós conseguimos acompanhar o processo de transferência de calor e o processo de transferência de massa. O que praticamente ocorre todos os dias com o nosso próprio corpo e também com todos os objetos que a gente utiliza. E aí